Esse aqui é um vestido de noiva Grande, enorme E é grande E ele tem uma área, uma roda enorme E devagar, devagar Aquele vestido Foi se expandindo Deus foi expandindo o vestido Não há paredes, barreiras No seu ministério Deus foi expandindo o vestido Amém Você fez algo já na India e no Pakistan Eu não conheço seu ministério Eu não sei sobre a sua vida Mas eu vi na minha visão Algumas pessoas asiáticas como eu Estavam na sua casa Então eu falei, Senhor, o que é isso? O Senhor disse pra mim Você tem um coração pela India e no Pakistan Eu não lembro se você tem algo lá em mim ou não Outra coisa Eu vi um grande prédio Eu falei pro pastor Thomas E no prédio E no prédio Tem muitas, muitas grandes janelas E as janelas estão abertas E o vento fresco veio no prédio E o vento fresco veio no prédio E esse vento fresco é o fogo do Espírito Santo Deus não vai te levar de volta Deus não vai te levar de volta Deus não vai te levar de volta Ele vai adicionar mais países na sua missão Ele vai adicionar mais pessoas na sua missão